Havia uma grande expectativa porque o próprio presidente Bolsonaro vinha falando já há bastante tempo sobre o fato da indicação dele ter a ver com alguém terrivelmente evangélico. E aí é uma confusão grande do que é religião, do que é constituição, e é claro que tudo isso acaba permeando esse debate, ele foi questionado sobre isso na sabatina também. Quero te ouvir se você acredita que apesar daquilo que disse hoje na sabatina, André Mendonça vai conseguir separar as duas coisas, visto o apoio que ele recebeu da classe dos evangélicos. Ronilso, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Kennedy. Muito bom estar com vocês aqui também para falar sobre isso. Bom, eu acho que a resposta é simples e bem direta. A resposta é não. Dificilmente ele vai conseguir fazer isso por uma razão muito simples. Ele não deixou de fazer enquanto foi ministro da Justiça. Isso sempre esteve ali presente. Essa inclinação, essa orientação evangélica, religiosa, conservadora, sempre esteve ali presente. Mas é interessante, eu acho que é interessante destacar que também o debate sobre a laicidade foi muito enviesado em meio a toda essa discussão. E enviesado de uma maneira que eu acho que fortalece a perspectiva conservadora, porque o debate da laicidade que envolvia a questão da fé do Mendonça, ela ficou muito restrita em ele ser ou não ser evangélico. Como se o debate se resumisse nisso. Como o debate se resumisse em ter ou não ter alguém especificamente evangélico, já que Bolsonaro falou do terrivelmente evangélico. E eu acho que isso diminui o debate sobre a laicidade, porque o debate sobre a laicidade não está sobre ele ser ou não ser evangélico, mas como ele compõe uma relação de força, uma estrutura de força que hoje, no Brasil, ela já está predominantemente tomada por esse campo evangélico conservador e muitos aspectos fundamentalistas, com um endosso total a políticas conservadoras, políticas de viés muito violento, persecutório, que não reconhece a diversidade, a pluralidade, que faz isso num discurso de neutralidade e de justiça, mas que na prática endossa diversas agendas, movimentos e políticas que são contrárias na prática, a diversidade, a pluralidade, a sexualidade, diversos debates aí na educação, a perspectiva da guerra cultural. Então, esse é o viés que ameaça, de fato, a laicidade do Estado. Na medida em que esse debate ficou entre ele ser ou não ser evangélico, isso foi resumido pelo campo conservador como uma perseguição. Mas esse era o debate central. Um governo que já mostrou, com todos os aspectos, tendo o presidente à frente, que ele está profundamente comprometido com uma agenda maciçamente cristã, conservadora e fundamentalista, não deveria ter ao seu alcance alguém na corte mais importante do país que vai endossar esse mesmo campo. Então, são duas perspectivas. Uma, não se dá para esperar neutralidade, não vai ter neutralidade. A outra é que a gente ainda tem muito que aprofundar sobre esse debate, o quanto que a laicidade do Estado está ameaçada.